Gente, policiais do Grupo de Diligências Especiais da Polícia Civil aprenderam ontem à noite explosivos, pistolas, munição e cocaína em Foz do Iguaçu. A equipe estava próxima do parque Pilar Campestre quando um veículo passou em alta velocidade. E aí acendeu o alerta, né? Teve início uma perseguição por cerca de 4 quilômetros. O motorista abandonou o carro e fugiu a pé. Os policiais encontraram no interior deste veículo 20 bananas de explosivos, vários pacotes de munição, 4 pistolas, carregadores e ainda 55 quilos de cocaína. A apreensão toda foi encaminhada para a Delegacia da Polícia Civil, também em Foz do Iguaçu. E um grave acidente...